Começamos com a manchete da Climatempo, dizendo que o agosto nós vamos ter temperaturas altas, como é tradicional, e chuva um pouquinho acima da média. No sudeste brasileiro, temos como base São Paulo. Então, o Ronaldo Coutinho já tem nos alertado sobre a mudança que a segunda quinzena de agosto, nos dez últimos dias de agosto, começaram a entrar chuvas e teremos um setembro chuvoso nós vamos mostrar isso já já. Antes, vamos ao destaque do Notícias Agrícolas. Ao mesmo tempo, a temperatura, como é natural, está subindo. Temperaturas podem chegar a 40 graus no centro-oeste do Brasil. Ei, Mato Grosso! Umidade relativa do ar despenca e o Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta para boa parte do país nos próximos dias. Como é que está o satélite? Vamos ver o satélite NOA. O satélite NOA em tempo real mostrando como é que está o Brasil nesse instante da vida à luz. Ó! Vou dizer para vocês, eu costumo até olhar com atenção essas imagens. É muito bonito, né? Mas essa faixa escura aí é tempo seco cobrindo desde lá do Chile, passando pela Bolívia, Mato Grosso, Goiás, sul da Bahia. Onde está essa faixa escura não tem umidade. É muito seco, seco. O agosto começando muito seco. Mas tem também um vórtice ciclone. Olha o tamanho. Vocês estão vendo o vórtice aí empurrando para São Paulo a umidade que vem do Atlântico. Que cena maravilhosa. Que bacana. Mas bom ver de longe, né? Bom ver aqui, hein, Davi? Aqui no nosso estúdiozinho aqui no Mato Dentro, no ar-condicionado. É bom só de... Mas ok. Vamos saber agora, Davi, como é que fica o tempo dos próximos sete dias. Vamos ao programa Cosmos do IMET a partir de amanhã, dia 2, quarta-feira, Davi? Bom, tempo aberto, quarta-feira. E assim vai, viu? Não vai mudar nada. Três, quinta. Só umidade lá na Amazônia. No litoral do Nordeste, sexta-feira, dia 4. Entra uma frente ali no dia 5, sábado. Mas ela bate no bloqueio atmosférico e vai para o Atlântico. Seis, domingo. Tempo aberto. Só na Amazônia, um pouco de umidade. Sete, segunda-feira. E terça. Opa! Terça-feira surgiu ali uma frente em cima de Santa Catarina e Paraná. Terça-feira. Tem uma previsão de chuvas aí em torno de 10 milímetros nessa região. Não sei se chega para a gente, mas não podemos antecipar. Amanhã nós ampliaremos, porque os computadores do IMET e do programa Cosmos correm sete dias. Beleza, Davi? Amanhã tem mais. Mas o Ronaldo Coutinho nos passou algumas telas mostrando como será a transformação do clima, das chuvas e da temperatura do mês de agosto para setembro. Essa daí é uma tela, pode ampliar, que vai do dia 31 de julho, ontem, até o dia 29 de agosto. É o mês de agosto, com essa umidade lá no sul, um pouquinho na Amazônia, Pereré, está muito bom. Agora, vem uma tela que mostra a transformação de agosto para setembro. A tela abrange o período do dia 15 de agosto a 14 de setembro. Então, teremos muita chuva lá naquela região que vocês estão vendo ali no sul, o Cone Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do Paraná. Teremos muitas chuvas até 14 de setembro. E alguma umidade se espalhando para o Mato Grosso do Sul, São Paulo, o próprio Mato Grosso. Mas isso não significa umidade suficiente para iniciar o plantio, hein, pessoal? Vamos devagar. Muito bem. Por que a gente diz isso? Olha a temperatura. A temperatura é de 31 de julho a 29 de agosto. Ah, aquele alaranjadão lá é seco, seco, seco. E temos outra, que vai do dia 15 de agosto a 14 de setembro. Aí dá uma diminuída, melhora. Enfim, teremos um setembro com o El Ninho mais palatável, vamos dizer assim, mais, para nós, seres humanos, bem melhor. Também para o clima, para as lavouras, tudo vai ser bem melhor nesse início de setembro. Tomara que assim fique para o início da safra, mas nós sabemos, já vimos as telas mais avançadas. Outubro, novembro e dezembro vai ser muito, mas muito seco. Temos que acompanhar com precisão, com o Ronaldo Cotinho nos ajudando, porque o início da safra poderemos ter a presença do El Ninho trazendo problemas, problemas lá para o norte do país, para o Mato Piba. Preste atenção, hein? Não que vai zerar as chuvas, mas é uma quantidade menor de chuvas previstas com a influência do El Ninho nesse início de safra de verão.